Eu estou em busca dessa definição ainda, não achei. Eu acho que quando você define, você também limita, e eu não quero me limitar, eu quero poder me expandir cada vez mais, aprender cada vez mais. Eu descobri que antes de tentar mudar o mundo, eu precisava projetar a mim mesmo. E as referências também vêm dos quadrinhos, o Frank Miller, David Sykiewicz, enfim, os artistas desse período que me influenciaram e que me fizeram, ah, eu quero trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com isso, eu quero me expressar dessa forma. Unindo Ilustração e Design. Tem muito também da cultura brasileira que eu tento traduzir para um contexto universal. Mas basicamente isso daí veio desses caras, assim, da influência de narrativa, a maneira como eles solucionavam o traço. Não era um desenho que tinha uma questão técnica muito apurada, era mais de solucionar também de acordo com a história. E eu acho que o design vai muito em cima disso. E eu acho que isso também me ajudou a achar esse caminho. Eu sou o Glauco e eu crio universos coloridos. E aí E aí E aí E aí